Que Deus nos abençoe a todos, excelentíssimo senhor presidente Otelino Neto, excelentíssimos senhores deputados, galeria, imprensa, internautas, a todos o meu cordial bom dia. Ontem nós iríamos fazer uma prestação de contas também de uma audiência pública que nós tivemos em Humberto de Campos, mas por conta realmente de coro não foi possível. Mas aproveito a manhã de hoje para reiniciar essas atividades prestando conta da sociedade maranhense sobre uma audiência que nós tivemos em Humberto de Campos, na ocasião participando vários órgãos junto com a Assembleia Legislativa que estávamos lá representando naquele ato por conta realmente da frente parlamentar de agricultura e pesca e na valorização de fato de algo que é muito importante para o Maranhão, que é a possibilidade de nós implementarmos a política da carcinicultura, da criação do camarão. Por que eu estou aqui fazendo essa prestação de contas? Porque é fundamental que a sociedade possa entender, compreender, que assim como esse Parlamento já compreende, que nós estamos numa tarefa de aumentar a produtividade do Estado do Maranhão. E este aumento de produtividade, ele se dá também por conta de uma atividade que é pouco explorada no Estado, que é a criação de camarão, que nós chamamos aqui de carcinicultura. Em Humberto de Campos, naquele momento, na sexta-feira, nós tivemos essa reunião, que foi no dia 2, no Sindicato dos Trabalhadores Rurais do município, e lá estavam presentes representantes do Sindicato de Trabalhadores Rurais, representantes de sindicato de pescadores, colônia de pescadores, cooperativa de carcinicultores e criadores de camarão, a Copiacan, na pessoa do senhor Francisco Chagas Ramos, conhecido como Chico da Pesca. E naquele momento, junto conosco também, a CEPAC, Secretaria de Estado da Pesca, representada pelo engenheiro de pesca Pereira, que ali fez uma explanação da importância da carcinicultura, inclusive das atividades que, em 2004, senhor presidente, já tinham sido exercidas pelos produtores locais. O Humberto de Campos já foi referência para o Maranhão em carcinicultura, mas, infelizmente, as fazendas foram desativadas por conta, principalmente também, do processo de licenciamento ambiental. Essa foi uma discussão travada naquele momento. Inclusive, todos os órgãos, junto conosco também, a UFMA estava presente, o senhor Walter Luiz, que é professor da UFMA e também colocou essa condição histórica, que, infelizmente, ela parou por conta, realmente, de problemáticas envolvendo o próprio licenciamento ambiental. Foi unânime essa problemática, mas que nós começamos a fazer apontamentos. Entre os apontamentos, inclusive, está a referência da lei de carcinicultura, que nós já discutimos em uma audiência, também em uma reunião pela frente parlamentar de aquicultura e pesca nesta casa. Essa proposta já foi feita uma indicação, já foi encaminhada à SEMA e a SEMA vai analisar e nós vamos dar um prazo para que possa ser analisado ou se colocar adendos pertinentes à condição do próprio licenciamento ambiental ou não, ou não havendo objeções por parte da SEMA, nós vamos apresentar e destacar essa proposta de lei, que vai ser o início, realmente, da regulamentação. Então, o Maranhão precisa, deputado Levy, regulamentar a atividade de produção e essa regulamentação, ela é muito importante, porque os investidores, eles não estão vindo para o Maranhão por falta do amparo legal, não podem iniciar suas atividades por conta, realmente, de não terem o respaldo inerente ao início do exercício da atividade de carcinicultura. Então, nós precisamos entrar também nesse celeiro de produção. O Brasil, ele desponta para a carcinicultura, exemplo, nós podemos citar aqui o Rio Grande do Norte, o Ceará e o Maranhão precisa também entrar nesse roteiro. É claro que essa atividade vai ser importante para o aumento da produção, mas tão importante quanto vai ser a geração de emprego e renda. Senhor presidente Otelino Neto, nós vamos ter a oportunidade de empregar o povo do Estado do Maranhão, não só em Humberto de Campos, na região de Humberto de Campos, mas também em outros municípios, principalmente da Baixada Maranhense. Eu vou citar aqui três exemplos, deputada Francisca Primo, três exemplos. Viana, São João Batista, que são municípios da Baixada Maranhense, que nós sabemos que são ricos, mas ao mesmo tempo pobres, ricos na condição ambiental, propícios para o cultivo do camarão e cultivos de outros organismos, como já acontece com a aquicultura, a pesca, a aquicultura, principalmente na piscicultura, mas que infelizmente ainda estão padecendo de falta de oportunidades. Então, esses municípios que nós citamos aqui ainda há pouco, Viana, São João Batista, entre outros municípios da Baixada Maranhense, eles podem significar, por exemplo, um aumento significativo na produção. Isso já foi identificado no próprio relatório feito pela ABCC, que é a Associação Brasileira dos Criadores de Camarão. Um relatório que eu ainda vou apresentar nesta casa, vou pontuar tudo aquilo que foi destacado no relatório, tanto na atividade econômica, que foi identificado, que o Maranhão é propício, como na atividade de áreas para cultivo, como também das comunidades que podem ser contempladas. E um berço de campo, nós falamos em áreas a serem contempladas, nós temos lá uma referência, ou várias, se quisermos, que são as áreas de assentamento. E um berço de campo tem PE, que é um projeto estadual de assentamento. Então, nós conseguimos identificar naquela audiência pública, naquela reunião, pescadores, trabalhadores rurais, que destacaram que antes, além de desenvolver suas atividades de lavoura, eles tinham também um trabalho ligado às fazendas de criação de camarão. Então, nós estamos reiniciando essas atividades através das discussões, dos encaminhamentos. E entre os encaminhamentos, eu destaco aqui aos senhores, que nós teremos a oportunidade de legitimar essa iniciativa de trabalho, de deixar, claro, essa oportunidade para que nós possamos também diversificar a nossa produtividade e, assim, implementar uma política tão importante para o Maranhão. É claro que nós temos que reunir elos desse processo. É uma cadeia produtiva. Nós estamos pensando tanto na questão das terras para exercer atividade e essas terras, boa parte delas, ou são áreas de assentamento, ou áreas da União, ou também têm propriedades particulares, mas que o nosso interesse é a utilidade pública da condição da caça de agricultura. Por isso que nós estamos puxando e, na discussão, nós encaminhamos pela análise, realmente, das áreas de assentamento. Então, nós vamos ter uma audiência com o secretário do ITERMA, justamente para discutir essa questão das áreas de Humberto de Campos, das áreas de assentamento, como também, como outro encaminhamento, que é muito importante, os bancos oficiais participarem do processo, porque nós vamos ter o espaço para a produção, nós temos a mão de obra necessária e faço um registro. Na audiência participaram agricultores familiares, pescadores, marisqueiras, catadores de caranguejo, participaram da reunião. Isso demonstra que nós vamos ter também, em Humberto de Campos, a oportunidade de envolver todos esses trabalhadores. E essa iniciativa, ela só vai ser possível também se nós buscarmos os financiamentos, tanto para a condição, senhor presidente, para concluir, tanto para a condição do microcrédito, que nós podemos abstrair aqui das linhas do Pronaf, aí vamos ter que buscar as linhas do Pronaf para realmente implementar essas políticas, como também para os grandes empreendimentos, porque lá, inclusive, já tem projetos para grandes empreendimentos, mas para isso é preciso a regulamentação, é o que nós estamos buscando e estabelecendo como meta até 40 dias para que nós possamos estar protocolando esse projeto de lei e, depois, que ele seja aprovado, poder desenvolver as parcerias necessárias, chamar os bancos para esta casa, junto com os produtores, chamar os investidores e dizer que o Maranhão tem uma grande opção para investimentos, que é a caça de agricultura. Muito obrigado a todos, que Deus nos abençoe. Nada mais.